Estamos chegando aqui no Otimuneiro. Segundo o Tripadvisor, é o melhor restaurante aqui de Florianópolis. Venha com a gente conhecer mais esse restaurante. Se inscreva no canal e nos acompanhe conhecendo o Brasil e o mundo. A vista é ótima do rio, tem um ambiente super aconchegante. Pena que quando a gente foi estava chovendo. Mas mesmo assim, música ao vivo e foi muito bom. Acompanhe. A gente se levanta através do seu anjo. Venha com a morte assim por perto. E a vida em suas mãos. O fim se vai na noite sem estrela. E o dia vem, nem eu, nem trem, nem ela, nem ela. O fim se vai na noite sem estrela. E o dia vem, nem eu, nem trem, nem ela, nem ela, nem ela. Nunca mais a natureza da mamãe. E a beleza, nem ela, nem ela. E a beleza mais difícil da cidade. No edifício sem janela, desenhei os olhos dela. E o fim do estígio de pala. E a luz da beleza. O fim do sol e o fim, a fume do horizonte. Sua paz e o fim do sol e o fim. E o fim do sol e o fim. Os preços são na média da região, acompanhe olhando o cardápio. O dia vem, nem eu, nem sim, nem ela, nem ela, nunca mais a natureza da mamãe, e a beleza do artifício da cidade. O artifício sem janela, desenhei os olhos dela, e tem vestígio de pala, e a luz da televisão. O que os olhos tem a corrida do horizonte, sua face é o espelho, sim, não é essa. O artifício sem janela, desenhei os olhos dela, e a luz do sofá, e o dia vem, nem eu. O artifício sem janela, vim, nem eu, nem eu. O artifício sem janela, vim, nem eu. é uma casquinha de siri sem a casquinha e esse aqui é o camarão com queijo o espetinho de camarão com queijo essa é a isca de peixe premium de 250 gramas e aí Saímos até, porque saímos do normal, é fácil. A gente vai fazer isso aí, vamos 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 fazer isso aí. Então, vamos fazer isso aí. Vamos fazer isso aí. Vamos fazer isso aí. Vamos fazer isso aí. Vamos. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se assistiu o vídeo até aqui, espero que tenha gostado. Compartilhe com seus amigos e familiares, assine o canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe seu like e comente sobre o vídeo. Segue algumas outras sugestões de vídeos do canal. Se inscreva no canal.